Com o telefone Fala Lua, Diego De quem é o telefone? De quem é o telefone? Do? Papai Dá papai, dá? Não! 1, 2, 3 2, muito bem Vamos fazer os números aqui, Diego Eu vou apertando o que você vai falando, tá? 1 2 3 4 5 6 6